Olá, psicos, como vocês viram no vídeo passado? Essa liga tá muito mais do que impossível, tá muito difícil de vencer. Nossa party tá quase a mesma coisa, só que tá todo mundo usando o item dessa vez. Não tá fácil, real, não tá fácil, porque eu tenho que ficar tratando de H&M a todo momento. E uma coisa nova que eu coloquei aqui pro nosso queridíssimo Samuel é essa técnica aqui. Ela pode me ajudar, pode me ajudar não muito, mas pode deixar os caras cegos. E isso talvez vai me ajudar um pouquinho. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa, sei lá, espero muito que sim. Bota lá, lê, e vocês já viram a batalha. Mas mesmo assim eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, é um pouquinho difícil. Pra vencer ela eu faço o seguinte, eu lanço um Night Daze e basicamente o que acontece é a kiwi-se dela ficar zoada. No caso a visão. E aí a partir disso, focus blast, perfeito. A partir daqui não tem muito o que eu fazer, a Frostless vai me pegar. Então a pessoa que seria muito ruim nessa batalha seria a própria Valkyrie, porque ela perde apenas com um hit. Pois é, ela perde com um hit. Mas ela consegue fazer alguma coisa usando aquele Shadow Ball maroto, mesmo que não seja tão útil. Já que na Areba, ele consegue de boa fazer isso aqui, ó. Tome ele apenas um Fire Blast. Aqui também a mesma coisa, um Fire Blast. Aqui também, mesma coisa, um Fire Blast. Perfeito. Agora o Lapras é o problema. O Lapras toma o Fire Blast, mas ele não cai. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o Guta. Ou então eu posso colocar uma outra pessoa, um outro Pokémon, pra ir diminuindo o HP dele. Eu poderia muito colocar o Reizinho, só que ele vai ser muito útil na próxima batalha. Então eu posso colocar qualquer um. Mas por via das dúvidas, vocês sabem como que é o nosso Samuel. Ele consegue deixar os outros cegos, só que tem dois porém. Ele pode me dar um Critic, me matar, ele faz isso direto. Ou ele pode simplesmente me tacar esse Beam e me deixar Freezy. Isso também acontece. Por incrível que pareça, parece que a porcentagem tá muito alta aqui. E é quase 100% de certeza que ele vai conseguir fazer isso. Mas, olha só, acabei de diminuir a Quilence dele e... Ok, até que deu bom. E aí que eu posso continuar tentando deixar ele cego, ou eu posso usar um Focus Blast, que no caso pode diminuir bastante o HP dele. Só que eu tenho certeza que ele vai usar alguma carta na manga. Então eu prefiro usar o Night Daisy e correr risco dele perder a Quilence. E real, perdeu a Quilence, Thunderbolt e cair. Ok, ele não vai se recuperar. E se ele não se recupera, temos aqui conosco o Guta, que pode lançar aquele Close Combat maroto. Infelizmente avacalhou minha defesa, porém é o suficiente. Aqui, bom, não há muito o que eu fazer. Então eu simplesmente caí. Ih, ataquei primeiro que ele. Caraca, por essa eu realmente não esperava. Mas tá de boa. Esse foi o truque. Eu acabei usando o Quick Claw, só que eu não sabia que ia funcionar. Tava basicamente dando um tiro no escudo. Foi sorte pura. E eu tenho uma habilidade que ela pode me ajudar bastante. Eu esqueci de colocar nessa batalha. E real, esqueci mesmo. Que é a habilidade Land. Essa técnica aqui mesmo, que eu coloco pro Guta. Por quê? Bom, o Fly eu não vou mais usar. Essa habilidade será muito útil. Até porque ela diminui o ataque físico dos caras. E vocês sabem que aqui os caras têm ataque físico alto. E que eu também precisava de alguém. Na real, não há alguém. Eizinho, é você, garotão. Você vai ser muito útil no fim dessa batalha. Muito, muito, muito útil mesmo. E vamos contra a Karen, ou Erika, ou aquela membra da Team Magma. Vai ser complicado. Eu vou testar algumas coisas aqui. E se eu conseguir, eu mostro pra vocês o que foi que aconteceu. Qual foi minha tática. Bom, eu diria que eu consegui montar alguma coisa. Não é perfeito. Mas dá sim pra fazer alguma coisa. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês, pelo menos, como chegar. Como foi que eu consegui chegar aí no último Pokémon. No caso dele, é simples. Toca os Blasts. É só isso. Ó, perdeu bastante HP. Só que aqui eu não consigo vencer ele com o Nareba. Olha só. Ela se recupera a todo momento. É direto, direto, direto. Não tem condições. Na verdade, eu consegui. Real, consegui. Não sei como, mas consegui. Obstagum, se eu fosse mais rápido, eu conseguiria vencer. Porém, não sou mais rápido que o Obstagum. Ele ainda tomou Burn. E nosso queridíssimo Samuel, vai lá. Podemos tentar também o Focus Blast. Muito bom. Caiu. Você. Focus Blast também. Beleza. E ela também se recupera muito. Ficaremos nessa por bastante turno. Se bem que, pra mim, não demorou tanto. Pra vencer esse doidão, não é a melhor tática. Mas eu vou tentar Valkyria. Enquanto aqui, posso sentar um Drapomito. Beleza. Perdi bastante. Real, caí. Reizinho. Eu vou precisar muito de você mais pra frente. Porém, você é o melhor nessas condições. Então, toma o Offquake. Vai se recuperar, né? É real. Se recuperou. E ele vai envenenar o campo. Perfeito. Mas, deu tudo certo. Sai com o mesmo. Pronto. Estou envenenado, mas de boa. Aqui vamos precisar arriscar com o Stoney Edge. Ou com o próprio Idol Blast. Eu prefiro... Sei lá. Mano, aqui o erro é imenso. Ou seja, vou ficar aqui durante bastante tempo. Até conseguir. Porque, né? É complicado. É real. Até que funciona. Não é a melhor das táticas, devo admitir. Mas, é o que temos. E toda hora ele vai se recuperar. Então, a possibilidade de a gente perder é grande. Continua sendo imensa. Viu? Mas, bruta, poucas ideias. Brota lá. Foi o Rebanjo. Perfeito. Você. Cara, aqui é o... Problema. Então, se eu consigo atacar primeiro, land. Beleza. Diminui um pouco o ataque físico dele e toma outro. Beleza. E ele está diminuindo o meu ataque special. E eu vou continuar nisso. Até o ataque físico dele ir para a morte. E agora, resenha com você. Sabe o que fazer? Apenas um gank shot. Perfeito. Conseguimos vencer a Karen. Mano, ela é a mais difícil. Sério. Para mim, ela é a mais difícil. Ela é muito difícil. Ela é chata de difícil. E o pior de tudo é que, para mim, eu tive muito, muito, muito que depender de sorte para vencer ela. Ou seja, perdi diversas vezes. Muitas, muitas e muitas vezes. Mas o que importa é que deu tudo certo. Bora, 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 bora. Bora, bora. Um trainer normal. Aaron. Dá uma olhada em quem é você. Pokémon Buggy. Beleza. Cara, não parece ser tão difícil, mas cai com um hit. Ok, já sei qual é o seu primeiro Pokémon. Aqui eu bolei uma estratégia um tanto diferente, que eu vou começar com a nossa Valkyria. Vamos tentar um Draco Mitter. Perfeito. A partir daqui, a turnizão. Beleza. Brota Guta. Beleza. E Brave Bird. Perfeito. Muito bom. A partir daqui, só um landzinho que ele gosta de atacar. Grata Nareba lança aquele Fire Blast. Perfeito. Muito bom. Você. Cara, com ele eu não gosto nem de brincar, mas toma um. E ele é muito mais rápido do que eu, mas mesmo assim deu bom. O que importa é eu não morrer. Porque se eu morro, já era. Pelo menos com o nosso Nareba. E vamos ver. Caiu. Muito bom. E é um mega. Você é muito rápido. Então vamos dar uma olhada. E caiu. Mano, ele foi o mais fácil. Eu diria que esse aí foi o mais fácil. Real. Muito, muito, muito fácil. Muito tranquilo. Você me vencer com dois Pokémon ou com três? Três Pokémon. Eu tive que usar três. E realmente tá super difícil, cara. Tá super difícil. Nossa, agora é o Drake? Não. Era pra ser Agatha, né? Essa aqui usa Grouch, garotão. Caraca. Mano, ferrou muito. E bom, consegui dar uma olhada no move que ela vai usar. Os Pokémon que ela vai usar. Eu acho que dá sim pra gente fazer alguma coisa. Vai ser difícil? Bastante. Mas dá pra gente fazer alguma coisa. Vamos lá. E de início, provavelmente ela tentaria me cegar. Porém, agora não. Ela não tem o move certo que ela vai usar em mim. Então, aqui é cara e coragem. Eu não tenho nenhum Pokémon que consiga vencer o Sandaconda. Então eu tenho que ter muita sorte. Bom, de início já lancei aquele Night Daisy pra diminuir a Qwence dele. E vamos manter. Vamos manter. Ó, agora sim me cegou. E sem dúvida ela vai ficar recuperando. Ela vai recuperar. Então enquanto isso eu posso sentar o Sword Dance. Posso sentar o Nacoff. E como ela tá cega, eu deixei ela bem cega, cega mesmo. Eu posso sentar mais um. Mas aí seria arriscar demais. Então, vamos ter que manter assim. Esse cara, se a gente tiver sorte, ele vai fazer o seguinte. Ele vai usar Protect. E se ele usa Protect, eu posso usar o Sword Dance. Sabe como é que eu vou saber que ele vai usar Protect? Quando que ele vai usar? Tem isso também. Bora tentar diminuir aqui o índice dele pra aproximar a batalha? Consegui. E toma esse Nacoff. Beleza. Aqui eu me lasquei já. Mas, ó. Consegui crítico. Mais rápido que um Glasko eu não sou, certeza. Independente do item que eu esteja usando, não sou mais rápido que um Glasko. Isso é um fato. E com ele, nada mais justo que o próprio Psycho. Aí do doblast, garotão. E ele vai ficar tentando me usar a guilhotina. Um golpe que não tem muita chance de acerto. Por isso ele perdeu. E aqui, Outrage. Que vence mais rápido. E o mais forte. Sim, mencionou. Para Swampers. Swampers sempre foi um problema. Sempre foi. Não vejo como venceria. Real. Não há condições. Mas, a esperança é a última que morre. Brata Guta. Diminui o ataque físico dele o máximo que você puder. De resto a gente vai quebrar ele. Beleza. Feio. Beleza. Tá dando feio nele. Olha isso. Tá dando feio pra caraca. Mano. Para pra vencer porque ele tá usando o mesmo move a todo momento. Aí. Perdeu o ataque físico. Não tem ataque físico, cara. Já era. Ganhamos, basicamente. Olha lá. Foi easy pra caraca. Muito easy. Muito easy. Muito easy. Ah, devo admitir que essa liga tá... Koga? Eita, preula. Bom, teremos muito veneno. Muito, muito, muito veneno. Sem nem quem que eu vou colocar na frente. Mas, vamos lá. Não é o Koga. Caraca. Eita, preula. Qual o tipo dele? Steel? Deixa eu dar uma olhada. Ele sempre fala no início. Exatamente. É Steel. Então, Nareba. Espero que você seja rápido. E se você não for, estamos lascados. Ó. Não derrubei. Beleza. Mas, ele caiu mesmo assim. Enquanto aqui, o Sterex, óbvio que eu não ia conseguir derrubar... Mano, eu consegui deixar ele no fim da vida. Isso é muita sorte. É muita sorte. Muita sorte mesmo. Metagross? Não vou conseguir derrubar o Metagross. Consegui derrubar o Metagross. Mano, será que dá, mano? Bicharpe? Ele é conhecido por ser chato com Sucker Punch. Portanto, puta, brota, lande. Exato. Lande e lande a todo momento. Só pra deixar pistola. Aí. Napa, brota. E é isso. É isso. É isso. Perserker. Mano, Perserker, ele apela. Mas, não com a gente. A espada também, de boa. E outro cara que caiu tranquilamente, rapidamente. Então, cara, o truquezão pra você vencer a liga é basicamente você ter um pokémon de fogo. Na moral. E é isso que a gente tá fazendo. E tá dando bom. Ainda bem que eles usam muito pokémon físico. Caraca, a liga não acaba não, mané. Nossa, velho. Essa aqui, ela tem pokémon do tipo voador. Porque já não é tão complicado assim. Mas vamos ver. Tchau. Tchau.